Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. A gente tinha muito medo antigamente de algumas coisas da vida, né? A gente nos anos 90 é meio traumatizado com qualquer coisa, né? Tipo, vocês lembram que vinha um carro preto, teoricamente, na porta da escola pra roubar os órgãos da gente? A gente ficava meio assim, nossa, o carro preto, né? O seu pai vai te buscar? Vai, né? Vou ficar aqui esperando dentro da escola. Mas assim, se tinha uma coisa que a gente tinha medo, era de coisas apocalípticas. Porque o Nostradamus trouxe isso pra nossa vida, falando assim, o mundo vai acabar, não sei o que, e várias previsões. E vocês lembram do tal do bug do milênio? Isso é coisa de gente velha, né? Supostamente era um evento apocalíptico que ia acontecer da virada do ano de 1999 pro ano 2000, que diz que ia, nossa senhora, ia cair avião, o banco ia pro saco, ia um monte de coisa pra acontecer. Eu descobri que pode vir um novo apocalipse por aí. Aí eu resolvi fazer o quê? Chamar ajuda pra gente contar um pouco da história da informática. E pra isso eu fiz o quê? Liguei pra Alura e pedi ajuda. Vocês podem mandar alguém pra me ajudar aqui? Porque é coisa de informática, programação. Gente, veio até o dono. Você tá bom, Paulo? Bão demais? Bão demais. Você pode me ajudar a elucidar pra esse pessoal como foi o bug do milênio, a história da informática e tudo mais? Posso, mas vou assustar mais ainda, pessoal. Tudo bem? Nossa senhora, sério? Ainda bem, eu vim com a camiseta certa, hein? É, isso aí, né? Então, é hoje no Nerd Show. Bom, gente, mas pra gente começar a chegar lá no futuro, nós temos que ir um pouquinho pro passado primeiro, né? Vamos falar, então, sobre o conceito da informática, que eu acho que é importante, né, Paulo? A gente fala um pouco sobre isso. Informática, teoricamente, é informação automática. É que a gente era meio preguiçoso, né? A gente precisava de fazer algumas coisas aí pra trabalhar pela gente. Aí não é nem a gente, né? Isso, 400 anos atrás, o pessoal já não queria mais ficar fazendo continha. E eles não são bobos nem nada, né? Não são, não. Eu queria fazer, mexendo com feno, uns gados, contabilizando tudo. Mas vamos falar um pouquinho de história da informática. O que aconteceu nesse início? Como é que foi esse desenvolvimento aí, do lado dos primórdios? É interessante, Renato, porque isso começa muito tempo atrás com as máquinas mecânicas. Então, elas começam a ter algum poder de computação, apesar de que essa palavra só vem mesmo lá na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar. E algumas máquinas mecânicas pra fazer pequenos cálculos, pequenas contas. Então, vem desde o Pascal, e isso a gente vai fazer 400 anos. Que é um matemático, né? Isso. Matemático, filósofo, químico, físico. É, ou antigamente todo mundo era tudo, né? Antigamente todo mundo era mais inteligente que a gente, né? Exatamente. Mais tarde, vem a Ada Lovelace junto com o Babaji, que são personagens aí muito interessantes. Cientistas, matemáticos, que começam a criar essas máquinas. A gente vai deixar aqui, não vai? Os links? Não, com certeza. Com essas imagens, porque são muito impressionantes. Tem museu, muita coisa, muita réplica. Daquelas de você girar a manivela, colocar um input, né? Uns números que você quer somar, fazer cálculo diferencial, até essas coisas de universidade. E que do outro lado, saia alguma coisa. Isso vai evoluindo no decorrer do tempo, de uma maneira muito impressionante. Porque ali mesmo, né? Na época da máquina de vapor, já começa a falar, opa, vai ter coisa que eu não vou precisar fazer aqui no papelzinho, pra eu calcular onde estão os astros, o quanto que eu preciso aqui pra essa ponte ficar em pé. Algumas dessas coisas vão poder ser automatizadas. Não sei se era o foco mesmo, mas eu vejo que muita coisa que eles criaram nessa época, inclusive, era pra alinhar os astros, pra fazer navegação, pra fazer várias coisas. Isso, teoricamente, até aquela coisa que foi aquele, tem um aparelho que foi achado lá 2 mil anos atrás, que era como se fosse uma coisa de navegação, que ele é considerado quase o primeiro computador também, né? Se a gente pode falar assim, o computador é pra computar alguma coisa, não que seja abrir o Windows e ficar lá fazendo o negócio, né? Exatamente. Tem desde essa máquina de 2.500 anos atrás, que acharam depois que afundou o navio, que calculava o alinhamento, você girando, falava, ele dava a previsão do eclipse, a previsão de onde vai estar Marte. Então, esses são os primórdios de uma máquina que pudesse ter um poder de computação. Ainda não tinham, mas realmente era muito impressionante o que já conseguiam fazer, só com mecânica, roldanas e engrenagem, era realmente algo completamente inesperado, até ir modernizando, até quando começa a aparecer o eletrônico. Pois é, e hoje em dia a gente tem no seguro residencial, a gente papou o quadro na parede. A gente evoluiu um pouco, né? A gente tá indo um pouco pra trás. Bom, mas eu acho que a gente pode falar que a computação mesmo, ela se inicia mais perto da Segunda Guerra Mundial, que nem você tinha falado, né? Primeiro, a gente sabe a história do Alan Turing, né? Que ele precisava decodificar aquelas mensagens nazistas lá e tal. Então, assim, acho que vem de acordo com a função. E por mais que a guerra seja ruim, é uma época que a coisa evolui muito, né? Por necessidade. Eu acho que essa é a primeira geração da computação, né? Se eu não me engano. Exatamente. O Turing, que é uma personagem muito famosa, né? Um inglês que, basicamente, a gente considera ele como o pai da computação. É ele que cria, inclusive, o que é computável. O que pode ser considerado um computador. O que precisa pra gente poder calcular qualquer coisa. Não é bem isso, tá? É um pouco menos potente que isso, mas esse é o sentido. Porque, realmente, quando os nazistas começaram a usar criptografia pro submarino, falar com a Terra e etc., naquele código que ninguém entendia, eles precisavam criar máquinas que tentassem, por tentativa e erro, né? Fazer várias combinações pra tentar descriptografar. Então, quem assistiu o filme ou quem já viu as imagens que tem aí, desde o Wikipedia e em vários lugares, você vai ver que tem aquelas máquinas, aqueles painéis gigantes, que já havia eletricidade, que estavam lá computando o tempo inteiro as várias combinações pra quebrar o código. Então, ali é, realmente, o nascimento das primeiras máquinas que conseguiam fazer não apenas continhas, eles conseguiam fazer, né, loops e ter algo como a gente chama de memória. Quanto de memória tem no seu celular? Eu tô fazendo uma analogia aqui muito livre, tá? Pô, tô sendo poético aqui. Mas, realmente, é o... A gente gosta de poesia aqui. E o Turing tem tudo isso matemático, né? Tem o cálculo lâmbida, tem muita coisa que nasceu ali na década de 40, basicamente, de uma ou duas pessoas só, obviamente, baseado em toda a matemática que vem por trás, pra depois, com a eletrônica, cair nos computadores de verdade, que tem um pouquinho mesmo, sendo gigantescos, ocupando salas e apartamentos gigantes, começam a ter cara de computador. Que, na época, falaram que a gente só ia precisar ter cinco no mundo, cinco grandes computadores no mundo seriam suficientes pra humanidade. O criador do ENIAC fala uma frase mais ou menos assim. É, hoje tem cinco por casa, né, dependendo assim. Mas é engraçado a gente falar que os computadores, eles eram grandes, até porque entra no nosso tópico do vídeo. Por quê? A gente fala de bug do milênio, e a ideia, na verdade, é que os computadores, eles eram grandes. E bug, na verdade, é o inseto em inglês, né? E tinha inseto, realmente, dependendo dentro do computador, porque ele era gigantesco e dava o problema. Então, por isso que a gente fala que o computador tinha um bug, né? A gente tem que ver as origens das palavras também. É, porque os bits, aquele negócio que liga e desliga, que hoje em dia no computador é microscópico, naquela época eram aquelas válvulas. Era o opala, né? É, exato. Era uma lâmpada zona, por assim dizer, que tava ligada ou desligada. Conta-se a história, tem gente que discute isso, que uma mariposa entrou dentro desses grandes computadores e não conseguiam descobrir qual era o problema. Até que uma cientista da computação foi lá e falou, olha, é porque tem um inseto lá dentro. Ih, deu um inseto lá dentro. Então, essa expressão pegou. Hum, tem algum bug aí, hein? Tem algum inseto aí? Essa expressão pegou. Hoje em dia, a gente, ninguém pensa no inseto mais. Todo mundo pensa num problema de código, não de infraestrutura, necessariamente. É que nem o problema, a expressão spam, né? Que o pessoal nem pensa que é uma lata lá, da carne processada e tal. E a gente pensa, ah, recebi um spam. E era essa carne que eles queriam enfiar em todo mundo lá por causa da guerra. Bom, mas aí depois eu acho que a história do computador vai evoluindo pra, claro, que depois da primeira vem a segunda, terceira e tal. E chega na quarta geração ali da informática, que é basicamente onde a gente tá hoje. Só que tem algumas opiniões contrárias a isso, porque tem a inteligência artificial que eu acho que já tá revolucionando um pouco. Você acha que já estamos na quinta geração ou estamos na quarta geração dos microcomputadores só porque são menores do que um prédio de 30 andares? É, Renato, é sempre difícil quando a gente tá dentro da revolução. É difícil a gente dizer, ah, já tá na quinta, porque a gente tá no meio da transição. Imagina o cara que tava lá na revolução industrial falando assim, ó, tô fazendo camiseta. Ah, agora eu me sinto tão na revolução industrial. Exato. Nossa, estou no mundo moderno. Chegou o mundo moderno. A gente não sabe quando a gente... A gente não consegue enxergar quando a gente tá dentro de alguma coisa. Mas sim, tem o computador pessoal, a última geração, e os smartphones, que também não deixam de ser pessoais todo mundo com um. Não só cinco no mundo. A inteligência artificial vem com acesso imediato. Todo mundo tem acesso. É diferente das outras revoluções, onde todo mundo precisava comprar. Você precisa comprar seu equipamento, seu iPad, todo mundo precisa de infraestrutura, conexão na casa, cabo. Hoje em dia, a inteligência artificial não precisa só se acessar um site. A infraestrutura já existe. Então é algo que vai ser, que está sendo muito mais rápido, e de alguma forma silencioso. Ninguém tá percebendo, mas tem algo gigantesco que aconteceu aí, de 2017 a 2023, né? O negócio do GPT, enfim, é outro tema que realmente, pra mim, é marcante. A gente vai ter não só medo do bug, como medo da inteligência artificial, medo da inteligência artificial causar um bug. Skynet, né? A gente tá preparado pra isso, gente. Tem muitos filmes falando sobre isso. A gente tem que voltar agora um pouco pra falar a situação do que aconteceu lá em 1999, e por que o pessoal tinha medo desse tal bug do milênio. Bom, estávamos lá, jovenzinhos, em 1999. Você já tinha acesso a computador nessa época? que muita gente nem sabia. Eu, tipo, nem tinha computador pra saber. Você tinha computador? Eu tinha, eu fui usuário antes dos PCs, antes dos Pentiums. Eu já tinha acesso ao Apple II, ao CP400, quando criança, eu tive esse privilégio de estar nesse mundo. Eu tinha um pai, meio cabeça dura, que queria as coisas malucas. Eu tinha um Magic Computer 95 da Dyna, como você sabe qual é esse? Não conhecia. É um clonizão do computador da Nintendo. Mas o que aconteceu? Nessa época, o pessoal achou que tinha um pequeno problema, porque a contagem da data começou ali nos anos 70, numa parte lá da informática. E aí, eles falaram assim, gente, eu estou percebendo que nós estamos chegando em 1999. Será que a hora que virar pra 2000, esse número vai virar 00? Será que vai virar 1900 ou vai virar 2000? Por que isso é importante? Porque a gente pode pensar assim, ah, vai alterar minha data do Windows aqui. Não, não é só isso. Porque olha só, tem avião sendo controlado lá, tudo automático, vamos supor. Tem banco agora, está tudo automatizado. Imagina se esse trem vira e some as contas do povo. Começa a dar trânsito aéreo, fala assim, ah, um avião está em 1900, o outro já está em 2000. Eles vão colir. Você não sabe o que podia acontecer. Você lembra dessa época, como é que você passou sobre isso? É interessante, porque tudo isso vem da nossa preguiça como programadores e programadoras. Porque quando a gente começou a registrar as datas lá, na década de 70, as pessoas começaram a fazer, por uma economia e também por um pouco de preguiça, quando você anota a data, anotava a data? Você anota dia, as dois dígitos do dia, barra o mês, barra, você não escreve 2024, né? Eu falo assim, nasci em 89, não falo assim, nasci em 1000, ainda mais que eu sou mineiro com umas palavras, é 1089 só. Você não fala, nasci em 1989, depois de Cristo? Não, não faço de jeito nenhum. A gente também, a gente armazenava isso em código, o ano, só com dois dígitos. Às vezes até eram dois caracteres, aceitava até letra. Põe dois caracteres aí, dois espacinhos. E isso, quando foi chegando perto da década de 90 e na virada de 2000, falaram, e aí? Quando chegar no dia 31 de dezembro de 1999 e for passar, o horário, for passar um dia, se a gente só aguarda o 99, vai ficar só com 00. E aí, né? E aí vai ficar 1.900 ou 2.000? O que vai acontecer? Cada software, cada programa, cada sistema, cada avião, cada usina nuclear, cada Windows, cada Linux... Você colocou muito bem, o banco podia achar que é 1.900, então os seus juros da sua poupança fica negativo, né? Porque não passou o tempo para render seu dinheiro, então você tem menos dinheiro. Ou então, ao contrário, ele pode pensar que é 2.100 e te dá um monte de dinheiro a mais. A quantidade de possibilidades de problemas era tão grande que as grandes empresas falaram, gente, vamos sentar e reescrever todo esse negócio de guardar dois dígitos para guardar quatro. Na verdade, não foi isso que fizeram. O que eles fizeram é, vamos guardar um númerozão. A solução foi mais ou menos essa. Vamos guardar um númerozão que a gente conta desde 1970, que foi mais ou menos, é o tempo do nascimento, no meridiano de Greenwich, em Londres. O marco zero do negócio. O marco zero, tem todo um... Vamos contar quantos segundos rodaram desde 1970, porque assim, se chegar em 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, a gente conta quantos segundos, depois a gente faz a conta e eu calculo. Bem, se já passaram 10 milhões de segundos, hoje é 1985, dia 3 de janeiro, às 4 da tarde. A solução que o pessoal pensou, e já tinham pensado bem antes, era mudar a forma que representava. Em vez de representar que nem era no cheque, não sei se você lembra de como você anotava no cheque. Eu não sei preencher um cheque até hoje, você sabe preencher um cheque? Eu sei. Sabe? Sei, preencheu mesmo. Rapaz, ele é letrado mesmo. E no cheque era só 1.900 e 2.2. Tem vez que isso, você anotava internamente no computador, a solução é, que a gente chama de timestamp, o selo do tempo, tem um nome bonito que é um númerozão, que se você, nós humanos, olhamos aquilo, a gente fala, não sei que horas são. Que horas são? Há 2.475.327. Não sei se isso é de dia ou de noite, não sei. Mas o computador rapidamente transforma aquilo por um horário de Londres, que aí com o time zone, com o horário ofuso, eu consigo dizer em que você está. Uma hora, todo mundo falou, precisamos adaptar os sistemas todos, os sistemas legados para isso. Pensa só, o desafio... É, deve ter sido caro também, viu, para você fazer um, fazer esse negócio do zero. E a imprensa ainda caiu matando, porque aproveitou desse suposto fim do mundo e vinha matéria e era fantástico para lá e todo mundo falando que o negócio ia acabar e eu já estava fazendo o meu testamento. Ó, vou deixar meu Super Nintendo para a próxima geração que vier aqui sobreviver ao bug do milênio. Mas foi... Você chegou a ficar com medo? Você já estava programando? Você já sabia o que estava acontecendo? Eu estava no comecinho da faculdade, mas eu já programava profissionalmente, achando que programava muito, mas era totalmente júnior. E eu achava, na minha cabeça, que ia acontecer algo muito pior do que aconteceu. Porque realmente, se todos os sistemas vão achar que hoje a gente está em 1900, na época, quase da carroça, né? O que pode acontecer? São tantas opções que realmente eu imaginava que no sistema financeiro, no sistema que a gente chama de missão crítica, que qualquer segundo importa, qualquer variável importa muito, né? Não no sistema de cadastro do seu Excel. Nesse... Não tanto. Depois você arruma, certo? O que acontece é que no final das contas foram pouquíssimos sistemas que tiveram algum grande problema. Pouquíssimos mesmo. As pessoas até estranharam. Foi meio... Foguete molhado. É, não acabou não. Já estava até preparado. Vai explodir. E... Mas ia ser muito legal chegar a 1900 e aparecer do nada o monóculo na cartola na gente, assim, ó. 1900. Ia ser muito da hora. Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, na verdade, não aconteceu. Existe agora uma conversa de que pode acontecer um novo bug do milênio, teoricamente, porque não é milênio, né? Em 2038, por causa da bitagem do computador. Você diz, Renato, o que é a bitagem do computador? Assim, pelo que eu entendi, é um assunto muito técnico, você me correu se eu estiver errado. O bit, ele é um negócio mais... um impulso elétrico que vai falar se é zero ou é um. E esses bits, meio que eles são lidos lá pelo computador. E tem um processador que é de 32 bits, que ele lê um pouco menos, você pode usar menos memória no seu computador. E o de 64 bits, que ele já está corrigido, chuchu, teteia, você pode usar ele feliz da vida. mas, teoricamente, vai acontecer um problemaço. E eu acho que se o problema ia ser grande em 99, 2000, imagina hoje o que que ia acontecer se a gente tivesse problemas com esse negócio de banco, informar. O que que hoje a gente tem que a gente não tinha naquela época que é usado na informática, por exemplo? Que a gente é tudo automatizado e poderia dar um B.O. gigante, isso é um problemaço. É, então volta o problema do bug, porque mesmo com essa história que eu falei que agora a gente representa quantos segundos, milissegundos, passaram desde 1970, em algum momento, esse número vai ficar tão grande, tão grande que passa de 2 bilhões, porque 32 bits, e aí você fizer a conta, 2 elevado a 32, é um, né, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 32 vezes, dá mais ou menos 4 bilhões. O número que o computador tradicional, quando foi atualizado lá, os novos sistemas podiam que tem 32 bits, aguentar é até 2 bilhões. Parece grande, não parece? Mas 2 bilhões passado desde 1970, contando 1, 2, 3, até chegar em 2 bilhões, chega lá em fevereiro, eu acho, de 2038. Então em fevereiro de 2038, esse número de 2 bilhões vai estourar, que a gente chama de overflow, né, ele estoura, o número estoura e não cabe mais na cabeça, ele não sabe contar mais que 2 bilhões, a não ser que você manipule com estruturas de dados. Então quando passar 2 bilhões, ele vai voltar para menos 2 bilhões. Menos 2 bilhões, ele volta no tempo de 1970 e curiosamente, 1970 para 2038, tem uns 70 anos aí, ele vai voltar 70 anos, vai cair em 1901. Então quando chegar em 2038, a gente volta para um problema parecido que a gente tinha. Então é porque alguém falou, vamos resolver o banco de 2000? Vamos. Ih, mas pode dar em 2038, deixa depois, a gente resolve. Eles não acharam que a gente ia durar tanto assim também, né? Falaram, não, 2038 já acabou mesmo, não precisa disso. A gente consegue resolver isso só trocando de um sistema de 32 bits para uns 64 bits ou independe disso. Independe, tem any formas. Mesmo um sistema de 32 bits, se ele for esperto o suficiente e as plataformas, as linguagens, as bibliotecas souberem, ah, é 32, mas aqui eu preciso forçar e guardar de outra forma, dá para remanejar. Aliás, um upgrade do seu computador também pode não ser suficiente. Então o problema é mais fácil e mais difícil do que parece dependendo de hardware ou software. Vai ser resolvido para os nossos grandes casos, nosso computador, nosso celular. O que aparece de medo é, por exemplo, os roteadores que tem aqui de internet aí na sua casa. Tem aqueles sisteminhas super pequenos que todo mundo, né, tem invasão, tem Sniff, o pessoal manda spam e usa máquina zumbi para quem invade. Hoje em dia, né, tem esse negócio do hardware em todo lugar, da internet, né, da internet das coisas. Hoje em dia, não é só o computador, o celular e o iPad, é a câmera que está aqui e está rodando o sistema operacional, provavelmente, usando esse tal de 32 bits, provavelmente, essa câmera só sabe contar até 2038. Quando passar 2038 num roteador antigo em sistemas antigos, o que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar? Ele vai desabilitar a segurança? Ele vai começar a mandar a internet em site errado? Mas a gente vê, um amigo meu da Alemanha, o Fernando Mair, me mandou esses dias uma vaga de emprego na Alemanha pedindo alguém que saiba programar para Windows 3.11, que aqui, nem a audiência conhece o que é o Windows 3.11. Porque o sistema da ferrovia lá da Alemanha utiliza essa versão do Windows, que é do comecinho da década de 90. ele tem esse software que tem 35 anos. Ah, não, Paulo. Daqui a 12 anos não vai ter mais esse negócio de internet? Ih, vai achando, gente. O tanto de repartição pública, o tanto de banco, o tanto de coisa assim. Por exemplo, a gente vai em loja grande assim, eles ainda vão fazer aquele negócio inudoso ali para passar produtos. Claro que vai dar o maior pau do mundo, vai dar um problemão. Mas tem jeito, né? Porque você foi falando aqui, eu fico preocupado com a minha câmera assim, você vai explodir a luz aqui, porque eu fico um pouco assustado. Mas tem jeito de resolver esse possível apocalipse. Tem jeito, tem jeito, ele já está bem mapeado nas grandes plataformas. O meu medo, realmente, é nesses pequenos lugares que são sistemas muito específicos. O avião, o zanonuclear, o foguete, esses sistemas grandes que envolvem muita tecnologia, eles não são super atualizáveis e frequentes de mudança, como é o iPad, o seu celular que toda hora fica atualizando a aplicação. Sim. Por que o risco de atualizar uma aplicação ou o Tik Tok e dar pau, não sei o que, mas o pessoal depois manda outro. Ah, mas o Tik Tok já está destruindo o mundo já tem muito tempo, na verdade. Exato, exato. Outros meios. Agora, no avião, a gente não atualiza o software assim. É um mecanismo de teste, de espera, de homologação super complexo, porque precisa ser assim. Sim, com certeza. Então, nesses, podem ser um pouco mais complicado de prever o que pode acontecer ou de ter uma atualização rápida. Se a gente está aqui no Nerd Show falando disso, tem pessoas muito mais inteligentes que a gente já pensando nisso. Mas é bom também porque na época, eu imagino que, por exemplo, em 99, o pessoal ficou sabendo isso pela mídia e não tinha tanta informação assim até para se preparar. E aqui fica o nosso aviso aí, né? Ó, põe na sua agenda de um 2038 aí que vai que alguma coisa acontece, você compra alguma coisa, já vai estudando na Lula para você fazer uma programação diferente, já vai aprendendo várias coisas, porque vai que o mundo acaba e você não está sabendo das coisas, né? Imagina o salário de um programador que vai resolver esse negócio, o quanto que eles vão pagar para esse menino, né? Vaz Curso de Programação na Lula, está aqui embaixo na descrição, estou ficando aqui com a fonte segura e tem um descontão lá para você de 15% para você ter acesso a todos os cursos da plataforma que são muitos, hein? Vai ser trabalhado bem, tem uma série de coisas. Trabalhamos bem, trabalhamos bem. Tem muita coisa, eu já fiz até curso de edição do Gaveta. Olha só, olha só. Eu sou fã do Gaveta, gosto dos cursos dele. Renato, acho que o que é interessante é quem gosta desse assunto, essa parte mais nerd que aparece aqui com frequência de, poxa, mas você fica com curiosidade, por que tem esse bug em 2000? Mas por que vai cair em 2038? Por que esse Paulo maluco está falando de 2 elevado a 32? Você não precisa saber disso. Mas essa curiosidade que a gente tem de entender os problemas de tecnologia do mundo, da máquina, se você não está satisfeito de só usar o TikTok, você quer entender como que funciona aquilo, o que conecta com o que, onde que está a inteligência artificial, você já tem o potencial de ser pessoa que gosta de encarar um trabalho com tecnologia. Porque trabalhar com tecnologia tem essa curiosidade, esse sacrifício, esse bug. Resolver problema. Resolver probleminha, charadinha. Tem vezes que a gente fica com raiva porque a charada é um pouco grande. Mas tem esse ahá, esses momentos de ahá que nem a gente está fazendo aqui com frequência. Então eu sempre deixo essa recomendação para considerar em uma carreira em tecnologia, quem se interessa com esse pouquinho de lógica, não necessariamente a matemática avançada ou uma coisinha ou outra que eu falei aqui. Quem interessa mais a matemática pura também vai ter espaço. Mas quem gosta mais de exercitar a cabeça, as charadas, também vai ter bastante. Ih, meu filho, eu também já programei HTML lá na fonte, no bloco de notas. Olha lá. Bom, Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui e explicar para a gente assim, para a gente se preparar para o apocalipse, se possível apocalipse. Exatamente. Também preparar mentalmente, para a gente saber o que vai fazer e talvez alguém aqui vai ser a pessoa que vai resolver essa parada para nós. Porque se fizer curso, ele com certeza vai ter ferramentas necessárias para trabalhar com isso aí. E eu posso deixar uma charada para os mais nerds matemáticos? Por favor, adoro charadas. Agora a provocação aqui da Bárbara de um dia vai chegar no limite do 64. Quanto que é 2 elevado a 64? Qual que é a data que seria a data máxima que isso poderia chegar? Que aí vai dar o bug, o próximo bug depois que o 32, 64 não é suficiente. Você vai se assustar com esse número. Vai acabar antes, Paulo. Vamos chegar lá. Mas, Paulo, deixa suas redes sociais. Como é que o pessoal te segue aí? Eu estou no Instagram no paulo underscore hipster, mas curiosamente eu sou famoso no LinkedIn. Você procurar Paulo Silveira, pior tipo de influenciador que tem, né? O do LinkedIn, mas estou lá. Eu tenho bastante coisa sobre tecnologia, sobre estudo, sobre persistência, sobre longo prazo, porque quando a gente fala de carreira não dá para falar para que ninguém vai ter um emprego em poucos meses ou um grande conhecimento em poucas semanas. Isso não existe em lugar nenhum. É que é prática, é tudo, experiência, tudo que a gente precisa. Bom, mas muito obrigado pela participação aqui, Paulo. Depois a gente chamou você de novo para resolver mais uns mistérios na informática. Legal, Ana. Obrigado. É interessante. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Foi instrutivo, foi da hora, né? E tem mais outros vídeos para você assistir aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!